Olá pessoal, então dando continuidade a essa série de vídeos que tratam do quarto seminário de meliponicultura que ocorreu em Ribeirão Preto no dia 27 de fevereiro de 2017, a próxima palestrante, que foi a doutora Alexandra Sawaia, é a doutora que toca uma pesquisa hoje na Universidade de Campinas, na Unicamp, aqui próximo a São Paulo, e a pesquisa dela é, o assunto é própolis e geoprópolis, de abelhas tanto da Apis quanto das nativas aqui do Brasil. Ela trouxe algumas informações bastante bacanas, infelizmente a pesquisa ainda está em andamento, então não temos dados conclusivos a respeito de alguns testes que estão sendo feitos, mas tem informação bastante bacana aí que dá para compartilhar com vocês. Aí como base de comparação, ela traz dados obtidos, testes feitos no própolis da abelha europeia, testes feitos lá na Europa, lá a coisa é muito mais fácil, por quê? Uma, que lá o povo europeu é um povo que está lá há muito mais anos do que aqui no nosso continente sul-americano. Então, é um continente muito mais desenvolvido que aqui e muitas coisas eles já viram bem antes do que nós estamos vendo agora. Então, uma delas é o estudo do própolis. Além disso, além de ser um povo muito mais antigo do que nós aqui, e eles terem iniciado o estudo a respeito de própolis muito antes, além disso ainda tem o aspecto do seguinte. Lá, a abelha Apis, no caso, ela coleta a seiva, ela coleta a resina para a produção de própolis de uma única árvore. Lá eles têm uma vegetação característica que não tem muita variação no continente inteiro. O continente inteiro é menor do que o nosso país, se nós formos ver. E como é uma região temperada, então você não tem muita sazonalidade, você não tem muitos climas diferentes. Você tem ali aquele clima temperado, pronto e acabou. Tem aquela incidência daquela árvore principal ali que a abelha vai coletar a seiva para a fabricação do própolis. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que em qualquer país que você vá fazer uma avaliação do própolis da abelha Apis menífera, os resultados, se não forem idênticos, serão muito, muito, muito parecidos. Coisa que aqui no Brasil não acontece. Aqui nós temos um clima semiárido, tem um tropical, tem o de Mata Atlântica. Então, nós temos uma diversidade muito grande de árvores que ofertam o material para a fabricação do própolis. Tanto que nós vemos aí o própolis verde, o própolis convencional, que é o marrom, e o agora que o pessoal está iniciando aí a extração, e ele tem se tornado bastante procurado por conta de que parece que ele destrói algumas células cancerígenas, que é o própolis vermelho. Então, aqui no Brasil, o estudo, além de ser novo, além de ser algo que tenha começado há pouco tempo, também a diversidade é muito grande. Então, ainda há muito para ser verificado ainda, para depois os prognósticos mais conclusivos e mais detalhados ficarem prontos. Então, algumas características aí. O própolis obtido lá na Europa, eles detectaram uma série de benefícios para a nossa saúde, né? Inclusive, até na ação como antitérmico, ele atua, né? Até para baixar a febre, antibactericida, antifúngico também. Então, ele tem diversas propriedades aí que fazem bem realmente para a nossa saúde. Aqui no Brasil, tem se detectado algumas propriedades do nosso própolis brasileiro aqui, que são, se não idênticas, bem parecidos com o própolis lá da Europa, que é principalmente no que diz respeito à atividade antimicrobiana, né? Porém, os demais benefícios ainda estão sendo explorados. Tem esse aspecto desse própolis vermelho, que o pessoal diz que é bom para combater células cancerígenas, mas não tem um estudo aprofundado o suficiente para saber se, por exemplo, ele combate células sadias também, se ele afeta de alguma forma células sadias também. Então, a gente tem que tomar um pouco, um certo cuidado, né? Ao afirmar que o nosso própolis é bom para isso e para aquilo e não traz contraindicação nem contra isso nem contra aquilo, porque está tudo bem no início ainda. Então, basicamente, esse foi o resumo da palestra da doutora. Ela apresentou também as principais árvores que são incidentes aqui do Brasil e são fontes para as abelhas, para a extração da resina para depois a fabricação de própolis, né? Que, no caso, seria a vassourinha, a araucária, a vassourinha também é conhecida como o alecrim do campo, e a aroeira e a pimenteira rosa. Então, essas são plantas aqui nativas do Brasil, né? Que as abelhas visitam para a coleta de material para a fabricação de própolis aqui no Brasil. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a palestra da doutora Alexandra, a respeito de própolis e geoprópolis. era um assunto que, para mim, era o que eu estava indo mais buscar, né? Eu estava mais curioso para saber o que seria apresentado a respeito desse assunto lá no seminário. Fiquei assim, meio abrochado, digamos assim, por conta de que os estudos ainda estão bem no início, né? E os resultados são bem preliminares ainda. A doutora Alexandra pediu a nós, e se tivéssemos conhecidos, né? Que pudesse ceder o geoprópolis e própolis das nossas abelhas aqui sem ferrão de diversas áreas do Brasil, para que ela pudesse fazer a análise lá, né? Hoje, ela retorna bastante de falta de amostras, né? Então, ela está correndo aí, está atrás de pessoas que forneçam amostras para ela das mais diversas regiões aqui do Brasil, o quanto for possível, né? Para ela enriquecer cada vez mais esse estudo, que, na minha opinião, é muitíssimo importante do própolis brasileiro. Tá certo, pessoal? A última palestra deste primeiro dia foi ministrada pelo... Desculpa, a penúltima palestra foi ministrada pelo meu xará, né? O Ricardo Camargo, que é o presidente da AMESAMPA, né? Da Associação de Meliponicultores de São Paulo. E o tema foi governança da meliponicultura. Algumas discussões bastante acaloradas se deram nessa apresentação dele, né? Inclusive, após as palestras, houve um bate-papo com o pessoal da associação e os interessados, né? A respeito de legislação, em que pé que está a legalização e as conversas com Brasília a respeito desse tema, né? E eu notei, de uma forma geral, que tudo está bem engessado por conta de vários motivos. Eu apontei alguns aqui, que são os seguintes. Falta bastante representatividade. Por se tratar de meliponicultura, isso é a minha opinião, tá, pessoal? Eu escutei bastante, pelo fato de eu ser uma pessoa que está iniciando agora e encarando tudo isso, por enquanto, como hobby, né? Então, eu fico à margem de boa parte das discussões do pessoal, né? Uma porque eu estou começando e não tenho pouquíssima experiência ainda, né? Então, às vezes, eu fico meio com o pé atrás de comentar alguma coisa e talvez parecer ser algo, assim, muito irrelevante, né? Traga pouco benefício para a discussão. Então, eu acabo mais escutando do que falando, né? E aí eu vou tirando as minhas conclusões e vou passá-las para vocês agora de acordo com o que eu fui entendendo, né? Então, eu senti lá que falta um pouco de representatividade por conta da associação ter pouquíssimos membros, né? Então, o que isso acaba causando? Como a associação tem poucos membros, a arrecadação acaba sendo pequena, né? E se você não arrecada, você não tem como, por exemplo, participar dos congressos, estar presente lá na turma de frente lá que está brigando tete a tete ali com os políticos, né? Para conseguir aumentar o nosso terreno, né? Avançar as nossas tropas aí com relação à meliponicultura. Então, falta participação por conta de poucos membros, pouca arrecadação. Você imagina que nem o Ricardo, que precisa fazer as viagens para Brasília, discutir com pessoas de outros estados também, e ver como que a coisa está sendo feita em outros estados para tentar trazer as partes boas aqui para São Paulo, né? E aumentar a nossa representatividade lá em Brasília. Então, isso acaba gastando, né? Translado, enfim. Eu acredito que devam haver vários gastos aí que às vezes a gente não consegue observar, né? Mas, por conta de não ter muita gente contribuindo ainda, fica um pouco difícil para eles também, né? Se articularem. Eu notei que existe uma tremenda boa vontade para fazer a coisa dar certo. Eu senti um empenho bastante, pelo menos da parte do Ricardo, que é o presidente e era a pessoa que estava lá representando a associação. Notei também, isso já é uma conclusão que eu tirei, né? Que acaba sendo bastante difícil, realmente, para uma associação de melitonicultores crescerem. Por quais motivos? Quando você fala de apicultura, né? Então, a associação lá dos apicultores é uma associação que tem bastante gente, tem bastante representatividade. Tem o problema deles lá, que tem bastante gente, por exemplo, do veneno que faz parte da associação e fica puxando a sardinha para lá e para cá? Tem. Mas não podemos dizer que não existe uma representatividade dessa associação dos apicultores. Só que a coisa é um pouco diferente. As famílias, por exemplo, que vivem, elas conseguem, por exemplo, viver apenas da apicultura. A apis é uma abelha que produz muito, comparado aí com a nossa abelha sem ferrão, com as meliponas aí. Por quê? Porque o rendimento de uma abelha é maior do que a da melipona? Muitas vezes não. Muitas vezes, no caso, por exemplo, da manduri, eu já ouvi dizer que se você comparar abelha com abelha, a manduri, ela consegue produzir, se for uma abelha só, ela consegue produzir mais mel que uma apis. O problema é o tamanho das colônias. Enquanto uma manduri, talvez aí varie de 500 a, sei lá, mil, não sei se talvez chegue em 2 mil indivíduos dentro de uma colônia, a apis, no enxame fraco, você já tem 20 mil. Eu vejo os vídeos aí dos amigos youtubers, o Guilherme, o Tiago, lá do TNA Nunes, o pessoal estimando aí alguns enxames fortes aí com 50, 60 mil abelhas. Então, é uma diferença muito significativa. Então, essa enorme diferença de quantidade de indivíduos traz, por consequência, uma produção, por exemplo, de mel infinitamente maior do que uma abelha sem ferrão. Então, uma família hoje consegue viver da venda do mel da apis melífera e de outros produtos também, cera, cera alveolada, bruta, enfim, outros produtos, própolis, que a apis proporciona para essas famílias também. inclusive, eles conseguem formar cooperativas e trabalhar mais organizadamente na meliponicultura. É difícil um meliponicultor hoje viver apenas da sua criaçãozinha de abelha sem ferrão ali. Ele tem que ter muitos e muitos enxames para poder conseguir ter uma arrecadação mínima que promova a subsistência dele. Porque mel, mesmo tendo muitos enxames, não dá para tirar a quantidade, por exemplo, que um apicultor tira com 10, 20, 30 caixas que ele tem em um apiário. Você tem que ter, para conseguir coletar mel e conseguir mensalmente obter renda disso, nossa, milhares de caixas aí. Coisa que não é barata. Venda de enxames também. Venda de enxames é o que eu vejo que o pessoal mais trabalha atualmente, os meliponicultores que focam na prática da meliponicultura. Então, onde eles conseguem um maior retorno financeiro é no comércio de enxames. Mas, mesmo assim, você tem que ter bastante para poder fazer as suas divisões e planejar direitinho para todo mês você conseguir vender uma certa quantidade X que te traga uma estabilidade financeira vivendo apenas da meliponicultura. Então, o que acaba acontecendo? Como é muito difícil uma pessoa hoje viver apenas da meliponicultura, ela, com certeza, tem uma outra atividade que é a considerada principal. E ela tendo essa outra atividade considerada principal, acaba sobrando menos tempo para ela se dedicar bastante à meliponicultura que acaba ficando meio assim que em segundo plano. Não que as pessoas não deem a importância necessária para a meliponicultura não é isso. É que a gente precisa comer também. Precisamos colocar comida na boca dos nossos filhos, sustentar a nossa casa, pagar as contas, enfim. E para isso, hoje, eu vejo como uma segurança maior você ter uma outra atividade para garantir esse sustento. Mas, quem está conseguindo viver da meliponicultura, que são poucas pessoas, são essas as que estão mais focadas em fazer com que a associação vá para frente. Quem não tem a meliponicultura como principal atividade de renda, que gere renda, acaba deixando em segundo plano a associação, por exemplo. E isso aí é ruim. É ruim porque a associação continua dessa forma, com pouca representatividade, com poucos membros e, por consequência, com pouca arrecadação. Então, tudo isso é uma coisa consequência da outra. Tá certo? Então, um apelo que eu posso fazer aqui aos meliponicultores que já estão um bom tempo na prática da meliponicultura e que pretendem continuar e gostariam que os seus meliponários crescessem para, talvez, algum dia tornar a principal prática um retorno econômico para as suas vidas. Então, eu acho que hoje você se associar, por exemplo, ao pessoal aqui de São Paulo à AMI Sampa seria bacana, porque, pelo menos, se eu não me engano, lá você paga uma anuidade que deve gerar em torno de R$90,00 por ano que você contribui. é uma pequena contribuição, mas que vai fazer bastante diferença para quem está lá no dia a dia brigando pelos interesses nossos, pelos interesses dos meliponicultores. É claro que sempre, por exemplo, o que eu vejo que acontece bastante é um conflito de interesses. ah, eu gostaria aqui de criar aqui no meu meliponário abelha lá do bioma tal, da caatinga, assim, assim, assado, e hoje não posso, eu gostaria que a AMI Sampa brigasse por esse meu interesse, né, então, se ela não brigar e eu já não quero contribuir, eu acho que já não é assim, bem que a coisa deveria funcionar, né, é claro que nunca vai dar pra agradar a todos, né, então, um pouco, eu acho, pra que a coisa dê certo, a gente vai ter que ir abrindo mão de algumas coisinhas para o bem maior, tá certo? Por mais que eu entendi aqui na palestra do Ricardo Camargo, do presidente da AMI Sampa, que ele é uma pessoa que defende, né, parece que ele é favorável a criação de qualquer abelha nativa aqui do Brasil em qualquer local do Brasil, desde que o local, é claro, ofereça as mínimas condições para que essa abelha consiga se desenvolver. Então, isso já é uma coisa bacana, o presidente da associação já ter essa visão, né, já agradaria, por exemplo, as pessoas que gostariam de ter abelhas de outros biomas nos seus meliponários e, é claro, por outro lado, desagrada as pessoas que têm mais um enfoque ecológico. de ter abelhas de ter abelhas